E aí pessoal, bem-vindo ao sexto episódio do Rumo ao Estrelato. Se você é novinho aqui, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário. E a nossa partida aqui, logo no começo, é do Rangers contra o Aberdeen. O que você acha que aconteceu? A gente ganhou, apesar de eu ter ficado no banco. Eu pensei, essa partida não vale a pena mostrar muito, porque eu nem joguei, né? Mas a gente ganhou. E ali estamos em quarto lugar. Eu estou com 10 partidas, 2 gols, mas sem nenhuma assistência. E aqui é a nossa próxima grande partida. Vou até pôr uma música aqui do Naruto para me inspirar. Contra o Monaco, pessoal. Enfim, primeiro tempo, ficamos ainda no banco. E aqui no segundo tempo, eu vim e provavelmente vou fazer um gol. Porque eu estou inspirado. Hoje eu estou inspirado, pessoal. Vamos ver se saiu um aqui. Mas que golaço. Mas que golaço. E é do nosso protagonista. Se... Se... É o Se... Man. Se você curte o Se... Man, deixa um comentário aí, pessoal. Ou melhor ainda se inscreva. Para agradecer ao Se... Man. Sempre salvando a gente aqui no jogo. E olha que finalzinho já do jogo. E eu tentei dar uma de herói, mas não deu em nada, né? Mas mesmo assim, conseguimos a vitória contra o gigante Monaco. Até tirei a camisa ali para mostrar meus brações. E eu fui o homem do jogo ainda, hein? Mas mesmo assim, não é suficiente. Estamos em terceiro lugar com 6 pontos. E vou falar a verdade. Eu acho que a gente não vai conseguir se qualificar, não. Eles estão com 10, o Monaco com 7, a gente com 6. Se a gente perder a próxima, provavelmente estamos fora, né? E aqui vamos direto já para outra partida, sem perder tempo. Sem ficar fazendo propaganda. Sem pedir anúncio. Direto para a partida contra o Ibernian. Ibernian? Ibernian. Sei lá. Se você saber, me deixa saber aí nos comentários, hein? E olha o cara. Tá achando que é o Messi. Mas aqui não, bicho. Poxa. Esse foi o meu primeiro toque na bola e já acabou o primeiro tempo. Não teve nem o que mostrar porque não teve nenhum chute no gol. Aqui é sem enrolação, pessoal. Aqui é rápido, hein? Aqui é rápido o negócio. Olha o contra-ataque. Olha esse contra-ataque rápido. Você tá doido? Imagina se o acerto ali, pessoal. Ia ficar mostrando replay umas 20 vezes. Grande chute. O cara tá tentando dar uma de Haaland. Haalandinho. De bicicleta ainda. Você tá de zoeira comigo, né? Até que não foi tão mal assim. Passou meio pertinho. E olha que sacanagem. Os caras me tiraram já. Faltando 20 minutos. E porque vocês me tiraram, a gente não devia marcar o gol, pessoal. Acabamos empatando a partida sem nenhum chute no gol. Você dá pra acreditar nisso? E eu peguei uma nota de 6.5. Estamos melhorando em cada partida. E que é nossa próxima partida contra o Motherwell. Contra a Mãe Boa. Né? E eu tô jogando aqui, ó. Meio atacante, pessoal. Não tô mais na meia esquerda, não. Consegui subir. Tá pro meio atacante. Mas vamos ver se consigo ajudar o nosso time a vencer. Espero que sim, né? O que é que eu tô fazendo? Se lascou. Vamos ver se perdeu. Mas essa pessoa raspando, pessoal. De novo. Sempre raspando. Quando que eu vou acertar uma de longe, pessoal? Quando? O C-Man ali tentou uma de bicicleta igual ao Cristiano Ronaldo, hein? Mas tava impedido. E olha aí, ó. Na trave. E olha, foi por pouco. Eu tô... Alguém fez uma macumba em mim, pessoal. Eu não tô conseguindo fazer gol, não. Eu não tô conseguindo fazer gol. Olha o cruzamento do Motherwell. Sai pra lá, Diacho. Isso. Tem que brigar pela bola. Vai, C-Man. Corre, C-Man. Derrubou o C-Man aí. Não tem problema. Eu vou carregar a bola aqui. Putz, passe tudo embolado. Mas eu peguei a bola. Vai, vai, vai. Mete, mete. Mete. C-Man. Me confundi. Não foi o C-Man que derrubaram, não. Foi o outro para o Lourinho. O C-Man sempre no lugar certo. Na hora certa. Com o pé certo. E dá ali na caixa. Não. 65 minutos de jogo. Olha o domínio. Olha o domínio. O que você tem? Olha o tic-taca. Tome. Tome. Mas tome. Desencantamos, pessoal. Desencantamos. Finalmente. Põe a musiquinha pra mim, pessoal. Põe a musiquinha pra mim, que eu mereço. Tantas oportunidades que passaram tão curtinho. Finalmente. Aqui o chute. Tranquilo. Dando uma bicuda. Pau. E fica quietinho. Fica quietinho, pessoal. Do Motherwell. 2x0. Completo domínio. A gente tá dominando essa partida, pessoal. Dominando completamente. Ah. Nossa, tá de brincadeira. Eu ia falar que a gente tava dominando completamente. E a gente tomou gol. Sacanagem, né? Mas aqui já estamos no finzinho do jogo. Tão tentando empatar o jogo aqui no finalzinho. Mas sai pra lá, bicho. Sai pra lá que a vitória é nossa. Não vai estragar minha festa, não, pessoal. E é o melhor de jogo de novo. 7.5. E estamos em quarto lugar. Apenas a 6 pontos da primeira colocação. E é isso aí, pessoal, por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixem aí nos comentários. O que você achou do vídeo? O que você gostou? Qual foi o seu gol favorito? Partida favorita? Se tiver algumas dicas, deixa aí, pessoal. Que eu respondo pra vocês, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. E um abração. Falou.